Salve, torcedor atleticano! Bora voar comigo nas obras da Arena MRB. Pessoal, amanhã desta quinta-feira, dia 10 de março de 2021, amanhã, de tempo claro, estamos aqui cedinho, na manhã desta quinta-feira, para mostrar as atualizações aí na data de hoje. Vamos entrar aqui pela lateral para a gente acompanhar como andam os avanços nas arquibancadas lá na parte de dentro, né? Tem um guindaste erguido logo aqui, no primeiro plano, atrás do prédio 10, e lá na parte interna a gente vê evoluções nas arquibancadas inferiores. Está complicado de entrar por lá, olha a quantidade de guindastes lá no cantinho, mas dá para ver o avanço das arquibancadas inferiores bem ali na esquina, bem em frente ao prédio 7. Deixa eu girar por aqui, achar um caminho para a gente entrar e a gente mostra mais de perto. Essa é a evolução para lá. Já estão colocando os tegraus lá na esquina, próximos à nova entrada ali, aquela entrada que vai ficar em um dos escanteios por ali. Vamos conferir mais uma vez a entrada aqui. A gente decolando aqui da rua realmente é complicado, pessoal, de fazer a entrada aqui com o testante de equipamentos lá na parte de dentro. Mas daqui já dá para a gente acompanhar essa movimentação. Vou ficar aqui, ó, entrar por essa esquina. Está mais escuro lá por causa da sombra, é óbvio, né? Mas vamos chegar ali, ó. Aí facilita um pouquinho mais, dá para a gente ver o trabalho acontecendo nesse momento. Olha que curioso, chega um trecho ali que os degraus são bem pequenininhos, somente para completar o último vão ali das arquibancadas lá naquele ponto. Dá para ver, olha, um caminhão passando lá debaixo das estruturas. Dá para ver que tem um caminhão por ali, passando lá por baixo e ali o guindaste está bem do lado, lá, preparando o içamento de mais um dos degraus, ó. Eles são duplos nas arquibancadas inferiores, né? O que agiliza demais a montagem dos equipamentos por aqui. Tem que ficar de olho, a grua deu uma mexidinha ali. Então acaba facilitando demais aí e agilizando também demais o trabalho de montagem dos degraus aqui nas arquibancadas inferiores, ó. Já passaram os cabos e vamos colocá-lo ali, ó. E um daqueles vãozinhos por ali. Começaram também o outro trecho, agora que eu percebi ali, ó. Com aqueles degrauzinhos menores também, somente de complemento ali daquele último trecho em ângulo que dá acesso aqui a essa entrada. Lembrando que nos quatro cantinhos aqui do estádio nós teremos essas entradas maiores, né? Aqui, lá naquele canto já fica bem definido, então já dá para a gente saber como vai ficar ali quando estivermos com tudo concluído. Então nos quatro cantos do estádio, bem em frente à bandeirinha de escanteio, nós teremos aí aquelas aberturas. Eu vou ficar um pouquinho mais baixo aqui, para a grua não me acertar caso ela gire aqui e não veja, né? Agora parece que os cabos já estão esticados por lá. E mais uma das peças vai subir logo ali. No começo da semana tivemos a conclusão ali de todos os degraus das arquibancadas superiores também, ó. Dá para ver nesse, nessa tomada, nesse giro por aqui, que todos os degraus estão concluídos por lá também. Mas o pessoal vai falar assim, ah, mas não tem os degraus das gruas. É realmente, está faltando somente aquele vão ali, ó, onde as gruas estão instaladas. Elas só serão colocadas depois que saírem as gruas daí. E para o pessoal que pergunta também. Elas serão retiradas somente quando chegarem os guindastes ainda maiores do que elas. e vão retirar elas, vão retirá-las por módulos, né? Vão ir desmontando ali e parece que a peça vai subindo. Vai subir nesse momento mais uma das peças por aqui. Então vamos movimentando a peça por lá, daqui a pouco ela sobe também. Opa, deu uma mensagenzinha de erro aqui. É, não sei se vai dar tempo de mostrar essa peça subindo não. Estão preparando ainda. Parece que vão mexer ainda na posição da peça lá antes de subir. E também começaram a colocar as estruturas das cabines de transmissão. Olha lá que legal. Olhar de lá, daqui a pouco a gente vai tentar entrar pelo outro lado para mostrar um pouquinho dessa estrutura por lá. Eu tenho que ir já dando um jeito de sair. Eu vou aproveitar que estamos por aqui, ó. e fazer uma tomada do estádio por completo. Subimos aqui e dá para ver que as treliças já estão quase também finalizando o círculo completo do estádio. Quando a gente vai se afastando aqui a gente consegue ver o quanto evoluiu toda essa parte da obra por aqui. Nós ficamos felizes de ver também as arquibancadas inferiores avançando. Logo, logo teremos a conclusão das arquibancadas inferiores também. Aí eles vão começar a pensar no acabamento, né? Então vamos por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram deixem um like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade de atleticano para atleticano. um grande abraço e até o próximo voo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma